Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fort Nelson, eu sou o Jarobi e hoje eu trago pra vocês um novo modo limitado que entrou no Fortnite, que é basicamente furtividade. A gente só pode usar pistola silenciada e cara, foi muito divertido a partida. Se você curtiu, não esquece de dar o seu like, de se inscrever no canal pra gente bater 2 milhões de choquinhos. Se bater 2 milhões hoje eu abro um canal de ASMR. E é isso aí, espero que você se divirta e é claro, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos lá galera, estamos aqui pra mais um vídeo e hoje é dia de testar o novo modo névoa de guerra. Um MTL que nunca foi lançado no Fortnite, um modo por tempo limitado e a gente vai testar aqui juntos. Pelo que parece, você só tem acesso a armas com furtividade e quando você acerta alguém você revela o inimigo, parece que é isso. É isso, parece que é isso. Pelo lobby aqui, essa é literalmente a primeira vez que eu estou jogando, então vamos ver. Interessante hein, interessante velho. Vai ser uma nevoeira louca. Eu tô aqui com o elfo de escudo do Capitão América, velho. Eu não tenho a menor ideia do porquê que eu tô com essa combinação mais firmeza. Da hora, vamos lá. Nossa moleque, dá uma ligada nessa névoa. Da hora velho, finalmente eles estão lançando modos novos aqui pra gente testar. Bom, vou cair na fazenda, eu até pinguei porque eu não consigo ver nada velho. Nossa, mano, é muita névoa, tipo. Tá maluco. E pelo jeito só arma com silenciador hein. Então vai ser interessante, no mínimo interessante. Nossa cara, mas dropar é muito ruim velho, você não vê nada. Tem uma galera caindo aqui. Tá bom, deixa esse menino achar que ele vai sair vivo daqui. Beleza, deixa eu ver o que tem ali ó. Ah, ali tem uma... Opa, aqui vai ser aqui mesmo. Vai aqui. Beleza. Olha, tem a granada de fumaça velho. Massa. Vou pegar um materialzinho. Será que não tem 12? Aqui não tem 12 com silenciador né. Vamo lá. Chegar. Ai. Meu Deus, que uma moita. Yes. Mano. Ah, isso aqui tá dando shield pelo que parece velho. Nossa mano. Ah, não. Shhh. Shhh. O cara tá na Disney Da hora, velho Muito louco, velho Nossa, me dá uma hype jogar Modo que eu não sei como é que é, velho Sabe, aquela sensação de coisa nova Pra você explorar, velho, muito legal Tolinho Eu vi a ele, velho Não adianta se esconder o mato Nesse modo, bem Mano, da hora que tem em modo Siphon Então você mata o cara e se cura, velho Isso é muito massa, velho Da hora Eu tenho que achar ainda as armas Pra ver o que tem de bom aqui Ó, uma Sniper Sniperzinho eu não tinha achado ainda, velho Dá pra gente fazer um estrago de Sniper Aqui, velho O único problema é enxergar, né, mano Tudo bem Pelo jeito não tem 12 mesmo, velho O negócio é na SMG aqui Legal, velho É da hora ser em 12 Mantenha a nossa mente ativa, velho Pensando, tá ligado Quando você tem 12, você vai no automático, tá ligado Ó, ali tem um kit Mas como tem um Siphon Eu não vou pegar kit, não, velho E é mó silêncio esse jogo, né Ai, não O mais perto de 12 que tem é o O Grappler aí, ó O chama, né, Grappler O... O Arpão Beleza, mano Ó, ali tem outra Sniper Tá Hum, vamos abrir esse baú Pra ver o que que vem Pô, minizinha é bom, hein Falar pra você que eu vou jogar fora essa granada aí, velho Se tivesse rifle de caça, né Mas não tem, porque é só com silenciador as paradas Eu acho que a gente vai ter que matar tudo no rifle mesmo, mano Vai ser tudo no rifleira Tem pistola De fogo, lá Pistola de fogo, ó Ó que explicação boa Oh, sim Eliminamos ele A galera tá usando a arma de... A pistolinha, velho Mas a pistolinha é pior que o Arpão, velho Dá 75 o Arpão Sim, tem que caprichar o Arpão, mas... O Arpão é bom demais, velho Bom demais Nice Tem aqui, ó Pra gente revelar a galera O que é isso, velho? Por que que minha pistola tá broxada, velho? Aí Ai Agora foi Bora Hum, aqui Ha, ha Uh, uh, uh Ele tava ali no silêncio Na surdina Opa Armas com silenciador Apareceu Ih, tem Suco Blooper Cura 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 aqui É mó difícil de enxergar, velho Eu não sei se vai ser legal de assistir isso aqui Porque dá uma aflição Pelo menos pra quem tá jogando Não é muito... É meio aflitivo, assim Sei lá Oba Que desagradável Ia botar minha moita, velho Sai daqui que eu vou botar a moita, vacilão Valeu Tô vazando A gente se encontra Vamos lá What? Mano, o cara era uma moita na minha frente Ha, ha, ha O cara era uma moita na minha frente, velho Que que é isso? Por que que ele me atirou? Nossa, tem que tomar muito cuidado com as moitas, velho Ua, tá Essa foi a melhor cena do mundo Ha Isso valeu seu like, velho Ha, ha Que isso, cara Era uma moita Eu olhei na minha frente e a moita já tinha pé, velho Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ai, que bizarro, velho Cara, tem eu e mais três Eu não tenho a menor ideia de onde os caras tão, velho Ha, ha O cara de moita na minha frente Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ai, velho do céu Engraçado, mano Eu queria ter outra moita, velho Ali, ali, ali tem um Olha o Recon Nossa Sem ver nada, velho Caraca, dá pra ver nada, velho Essa granada é OP, velho Nossa, eu acertei o cara sem enxergar, velho Foi só pela marcação que eu consegui matar ele Bom, tem eu e mais um Eu só não posso ser surpreendido por esse cara, velho Deve ser uma moita em algum lugar, eu tô com medo, velho Nossa, fazer Skybase nesse modo deve ser muito apelão Porque ninguém vê nunca, né Nossa, Skybase deve ser bizarro, velho Ali Deixa eu acertar um tiro nele, velho Olha só Vamos lá. Mano. Cara chato, velho. Uma hora acaba esse seu material aí, guerreiro. Vamos lá. Yes! Oh, yes! Yee, yee, moleque! Uma hora acaba a cura. Ahn, quero ouvir, vai. Dá o like, se inscreve no canal. Esse é o novo modo, ganhamos de prima. Eu recomendo que você jogue ele aí pra fazer o mural de arma silenciada. Tamo junto, meu querido. Dá o like aí. É nóis. Abraço pra você e tchau! 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 Obrigado.